O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando, disse-lhe o anjo, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir as palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a saudação. Mas o anjo lhe falou, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho. Lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos e seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo, como poderá ser, pois não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá de sua sombra. E é por isso que o santo gerado será chamado filho de Deus. Eis que Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a escrava do Senhor, aconteça comigo segundo tua palavra. E dela se afastou o anjo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os Romeiros, Romeiras, irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto, para louvar, agradecer, bem dizer a Nossa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se acolhidos, sintam-se acolhidas. Contem com as nossas orações, para que aqueles desejos que cada um traz no seu coração, possa ser realizado segundo a vontade de Deus. E também quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco através da rede Nazaré de televisão, e também através da rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basílicadenazaré.com.br, ou instalar aí no seu celular ou tablet, o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, contem com as nossas orações e desejar que a sua quarta-feira seja muito abençoada, com muitas realizações positivas em sua vida e também na vida de sua família. Irmãos e irmãs, certa vez, em uma casa de formação, um seminário, um dos seminaristas foi até o reitor, o formador, indignado, e disse a ele, olha, o Senhor sempre nos manda estudar as Sagradas Escrituras, decorar os capítulos, decorar os versículos, decorar aquilo que está escrito, e quando nós esquecemos, o Senhor manda de novo reestudar e decorar tudo novamente, nós já estamos cansados. É preciso mudar este método de formação. Então, o formador, que era um padre muito sábio, já experimentado pela vida, disse ao estudante, pegue este cesto e vá lá no riacho e o encha com água. Então, o seminarista, olhando assim no chão, viu um cesto todo sujo, e ele, então, claro, para obedecer o mestre, ele foi até o riacho. Porém, para chegar ao riacho, ele precisava descer uma escadaria de 120 degraus. Ele foi lá no riacho, encheu o cesto com água e foi até o mestre. Só que quando ele chegou até o mestre, o cesto estava vazio. E, então, o mestre perguntou, onde está a água que você recolheu no riacho? E, então, o seminarista disse, bom, a água se perdeu pelo caminho, afinal, o cesto tem muitos furos e a água, então, não para. E, então, o mestre disse, volte lá no riacho e o encha novamente e traga para mim. E o estudante, então, foi, desceu 120 degraus da escada, foi lá, encheu o cesto com água e foi até o mestre. Porém, claro, o cesto vazio e o mestre, então, perguntou, onde está a água que você recolheu no riacho? E, então, o seminarista disse, bom, como o cesto está cheio de furos, a água não vai parar. Então, o mestre disse, e você não percebeu nada? Ele disse, claro que eu percebi, cesto furado não para a água. Então, o mestre disse a ele, volte lá no riacho e o encha novamente com água. E lá se foi o seminarista, descendo 120 degraus da escadaria. Quando o seminarista já havia feito ao mesmo trabalho e obedecido a mesma ordem do mestre pela décima segunda vez, ele já estava muito cansado. Então, o mestre lhe perguntou de novo, o que você notou no cesto? E, para a surpresa do seminarista, ele percebeu que o cesto estava limpo, já não estava mais sujo. E ele, então, disse para o mestre, mestre, veja que o cesto, ele não segurou a água que eu estava recolhendo, mas agora ele está limpo, parece ser um novo cesto. E, então, o mestre, sorrindo, disse, pois é, quando eu peço para você e os seus amigos, os outros seminaristas, estudarem a palavra de Deus, decorar capítulo, versículo e também o texto que lá se encontra, é justamente para que a sua vida e a sua mente estejam cada vez mais limpos. É isto, meu irmão, é isto, minha irmã. Se nós queremos configurar a nossa vida, a vida de Nossa Senhora, uma vida simples, uma vida pura, uma vida sem mancha, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Lê-la, relê-la, procurar guardar no coração tudo aquilo que nós vamos absorvendo com os nossos estudos diários. É um trabalho difícil? Sim, mas, não impossível. veja que no texto de hoje, Maria, ela acredita no anúncio do anjo Gabriel. E nós sabemos que Gabriel significa força de Deus. E por que que Maria confia? Por que que Maria acredita? Porque Maria, desde a sua terra e idade, foi ensinada por seus pais, São Joaquim e Santa Ana, a se debruçar sobre a palavra de Deus. Principalmente sobre o Antigo Testamento, pois até então, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento vai surgir justamente com seu filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Maria, juntamente com seus pais, ela queira que estudava assiduamente a passagem do profeta Isaías, onde se diz, uma virgem conceberá e dará à luz um filho que vai salvar o mundo. Então, Maria é aquela que conhecia muito bem a palavra de Deus. Conhecia e por isto acreditava em suas realizações. Tanto é verdade que no texto de hoje, Maria acredita tão piamente nesta palavra que ela vai dizer, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra. Aquilo que está escrito. Veja que na primeira leitura de hoje, no livro do Apocalipse, Maria é apresentada como aquela gloriosa, a vitoriosa. O livro do Apocalipse, que muita gente tem uma concepção errônea do mesmo, não é um livro que dá medo, pelo contrário, é um livro que suscita esperança. Esta palavra Apocalipse, que vem do grego, que significa revelação, Deus se revela para aqueles e aquelas que estão passando por tribulações, por perseguições, por sofrimentos. Portanto, o livro do Apocalipse é um livro que dá ânimo à aquelas pessoas que estão caídas, dá ânimo à aquelas pessoas que estão sendo perseguidas. como nós lemos ali as duas últimas bem-aventuranças do capítulo 5, versículos 10 e 11 de São Mateus, bem-aventurados os perseguidos por causa de mim, porque grande será a vossa alegria nos céus. Maria é aquela que vai ajudar os apóstolos, os discípulos de Jesus a nunca perderem a esperança, pelo contrário, para manterem sempre fiéis à sua palavra, aquilo que o Mestre lhe ensinou. Muitas pessoas que estão se achegando, estão acorrendo à casa de nossa mãe, à Virgem de Nazaré, muitas delas para agradecer as graças alcançadas em suas vidas, mas também encontramos tantas outras pessoas que se achegam à casa de nossa mãe para pedir. Me lembro que conversando com um dos guardas aqui, da nossa valorosa guarda de Nazaré, ele me dizia, olha padre, já há 17 anos que eu sou um promesseiro, me agarro à corda da berlinda para ajudar a trazer Nossa Senhora até a sua casa. e ele me dizia, porém padre, de 10 anos para cá, eu agarro a corda não para pedir, mas para agradecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, acredite, confie, Deus tem coisas boas para você, Deus tem coisas boas para a sua família, mas se você quer aumentar a sua fé, a sua confiança em Deus, não perca tempo, se debruce sobre a palavra de Deus, afinal, como nos ensina Santo Agostinho, estudar a palavra de Deus é a mesma coisa que saborear o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos no Salmo 109, versículo 105, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os meus pés, uma luz para os meus caminhos. portanto, façamos da palavra de Deus uma bússola para a nossa vida, mas uma vida sempre voltada para o norte, ou seja, para a frente, olhando sempre em linha reta. Deus caminha conosco e Ele nos pede na sua palavra que nós caminhemos com Ele. Portanto, assim como Maria, nós devemos repetir todos os dias, faça-se em mim segundo a tua palavra, para todos, faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.